Agora vamos à questão 112, né, do caderno amarelo, prova de linguagens. Essa questão é a número 127 no caderno cinza, 134 no caderno rosa e 103 no azul. Nessa questão nós temos dois textos, né? O primeiro texto diz o seguinte. Nessa época do ano em que comprar compulsivamente é a principal preocupação de boa parte da população, é imprescindível refletirmos sobre a importância da mídia na propagação de determinados comportamentos que induzem ao consumismo exacerbado. No clássico livro O Capital, de Karl Marx, aponta que no capitalismo os bens materiais, ao serem fetichizados, passam a assumir qualidades que vão além da mera materialidade. As coisas são personificadas e as coisas, aliás, as coisas são personificadas e as pessoas são coisificadas. Ou seja, há uma inversão, né, dos valores. Em outros termos, um automóvel de luxo, uma mansão em um bairro nobre ou a ostentação de objetos de determinadas marcas famosas são alguns dos fatores que conferem maior valorização e visibilidade social ao indivíduo. Então, esse é o texto 1, né, em que nós, a partir do momento em que é dito que as pessoas são coisificadas e as coisas são personificadas, a gente vê essa inversão de valores, como se o valor de uma pessoa passasse a depender do que ela usa. Então, ela se torna uma coisa que só passa a ter uma personalidade, uma identidade, a partir dos objetos, das roupas que ela usa, né. Isso seria aí essa inversão entre coisa e pessoa. E no texto 2. Todos os dias, em algum nível, o consumo atinge nossa vida, modifica nossas relações, gera e rege sentimentos, engendra fantasias, aciona comportamentos, faz sofrer, faz gozar. Às vezes, constrangendo-nos em nossas ações no mundo, humilhando e aprisionando, às vezes ampliando nossa imaginação e nossa capacidade de desejar, consumimos e somos consumidos. Numa época toda codificada como a nossa, o código da alma virou o código do consumidor. Fascínio pelo consumo do consumo. Felicidade, luxo, bem-estar, boa forma, lazer, elevação espiritual, saúde, turismo, sexo, família e corpo são hoje reféns da engrenagem do consumo. Então, aqui, em outras palavras, novamente vemos a questão das mudanças nos valores, né. Então, tudo isso aqui se resume ao consumo, né. Todas essas sensações, esses sentimentos, né, expostos aqui no final do texto, se resumem ao consumo. E aqui no início, ele ainda fala, né, numa época toda codificada como a nossa, o código da alma, virou o código do consumidor. Então, aí fica bem evidente, né, essa transformação dos valores sociais, pessoais e tudo mais, né. Daí o enunciado diz, esses textos propõem uma reflexão crítica sobre o consumismo. Ambos partem do ponto de vista de que esse hábito faz o quê, né. Letra A, desperta o desejo de ascensão social. Ok, o consumismo desperta, né. Afinal, conforme é dito lá no texto 1, principalmente, as pessoas passam a ser valorizadas a partir do que vestem, né. Então, quanto mais bem vestido, quanto mais na moda, né, você seria mais bem visto. Mas não é isso a base em comum aí entre esses dois textos, né. Isso seria algo intrínseco aí, infelizmente, né, do homem atual, essa ilusão, talvez, né, de ascender socialmente com base no que consome. Mas não é isso que o texto traz aí na essência. O que ele traz como essência aí nos dois é a letra B, provoca mudanças nos valores sociais. Então, o consumismo, o hábito do consumismo, provoca essas mudanças. A gente viu isso tanto no texto 1 quanto no texto 2, né. A alma é deixada de lado e o consumo é colocado à frente. Então, a alternativa correta aqui nessa questão é a letra B. Analisando as outras, no caso da C, nós temos que o hábito do consumismo advém de necessidades suscitadas pela publicidade. Não, né. Na verdade, é dito que a publicidade incentiva isso, né. Mas não que isso nasceu a partir daí. Na verdade, o consumismo foi avançando à medida que os valores foram se transformando, né. À medida que as pessoas começaram a crer que precisariam possuir cada vez mais coisas para serem aceitas e tudo mais, né. Então, não foi a publicidade apenas que levou a isso. Então, eliminamos a letra C. A D deriva da inerente busca por felicidade pelo ser humano. Aqui, né, a gente pensa em consumir alguma coisa que vai nos alegrar, né, que vai nos satisfazer. E aí, associamos à felicidade. Mas isso é uma interpretação nossa, né. O texto não está falando isso. Então, nas aulas de interpretação de textos, a gente comenta, né, que a gente não pode trazer para o texto coisas que não estão nele. Isso é algo que eu vou... Ah, imagino que seja isso que está dizendo. Tem a ver com felicidade, porque eu só consumo o que me traz algum tipo de alegria, tal, de satisfação. Mas não está no texto. Então, eliminamos a D, porque ela possui aí uma informação que não está contida aqui. E a E resulta de um apelo do mercado em determinadas datas. Aqui, na verdade, é dito que em determinadas épocas do ano, podemos citar Natal, por exemplo, esse consumo aumenta, mas não que só ocorre, né, nessas determinadas datas. Na verdade, o consumismo está aí o tempo todo. Ele aumenta em determinados períodos, mas está aí todos os dias. Então, a alternativa certa é provoca mudanças nos valores sociais. Letra B. Estúdio